Olá galera, bem-vindo ao meu canal e hoje nós temos dois convidados especiais, um é meu esposo, bem-vindo. Obrigado, meu amor. E o outro é o nosso baby. Gente, estamos grávidos. A graça de Deus nós estamos esperando um bebê. E graças a Deus, depois de algumas semanas de muito enjoo, eu consegui gravar esse vídeo. Você viu que a gente estava um pouco ausente aí, era por causa de um motivo super especial, né? Eu vou gravar um vídeo falando do primeiro trimestre que vocês pediram e lá eu vou contar mais como que foi. Eu estou quase completando três meses, mas como que foi o primeiro trimestre. Mas pra falar da gravidez. Bom, pra começar, nós estamos rezando, planejando, esperando em Deus já há um tempo. Então nós estamos com um ano e dois meses de casado e nós já havíamos planejado nesse final de ano tentar engravidar. Mas como eu sempre falo, nós fazemos os planos, mas é Deus quem executa. Aí no mês de outubro, o Guilherme falou assim comigo, amor, no dia 12 de outubro nós vamos no santuário em Aparecido. E eu já fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, aquele milhões de pessoas, eu não vou conseguir, então vai só você. E eu morrendo de medo depois da Jornada Mundial de Juventude, pensando nas milhões de pessoas ali no santuário. Mas aí Nossa Senhora convenceu meu coração no dia antes. Falei, amor, eu vou com você. E nós convidamos mais algumas pessoas e fomos, né, aqui da comunidade. Chegamos lá, providencialmente, nós chegamos exatamente às 18 horas em frente à imagem. É, a gente chegou, foi guardar o carro, não sei o que. E quando a gente entrou na Basílica, a hora que a gente olhou, era 18 horas bem em frente à imagem. E aí ali, o Guilherme até se ajoelhou, a gente pediu por algum, claro, vários pedidos, mas alguns bem pontuais. Um desses pedidos era a nossa gravidez, né. Então a gente ficou com a mão no ventre, já consagramos a Nossa Senhora, pedimos a graça. E tinha uma irmã de comunidade com a gente, a Camila, que é inclusive a nossa madrinha de casamento também. E ela falou assim, olha, eu vim aqui em outubro e pedi a Nossa Senhora pra que no outro ano eu estivesse com o meu filho nos braços. E aí o Pedro nasceu, acho que dia 9 de outubro. É, agora foi assim. Então dia 12 eu estava com o meu filho nos braços. Falei, nossa, então eu vou pegar o seu testemunho e vou viver. E literalmente, nós saímos ali, claro, nós fomos vivendo, estávamos namorando, né, fazendo a nossa parte. E realmente, gente, foi no mês de outubro que nós concebemos o nosso primeiro beijo. Nossa Senhora, então, ela nos prometeu ali, né. E hoje nós vivemos o cumprimento dessa promessa, que é o nosso filho, a nossa filha, né. Foi muito esperado, muito rezado. E Deus nos deu essa graça, esse presente. E aí como que eu revelei pro Guilherme? Gente, eu falei, gente, eu tenho que fazer essa surpresa pro Gui, porque o Gui sempre me surpreende, ele sempre bate recorde nas declarações de amor dele. Falei, ai, essa tá comigo. E aí o que que aconteceu? Eu comecei a perceber a gravidez, primeiro pelo olfato, porque o meu olfato não é muito aguçado, do Guilherme que é. E duas vezes eu perguntei, que perfume você tá usando? Aí ele falava, no outro dia, que perfume você tá usando? Ele, nossa. O mesmo perfume. Aí eu falei assim, meu Deus, meu olfato tá aguçado. Aí eu já... Aí foi, passou, um outro dia eu percebi que os meus seios estavam maiores. Aí eu olhei pro meu corpo, aí eu comecei a sentir as mudanças, o gosto de metal na boca. Falei, gente, eu tô grávida. Mas eu não podia ainda contar pra ele, porque eu queria fazer surpresa. Aí nós temos aqui o laboratório, né, Padre Pio, e aí o Pavo, que é nosso irmão de comunidade, responsável. Falei, Pavo, me ajuda a fazer surpresa pro Guilherme. Deixa eu fazer o exame de slang antes dele saber, pra eu saber primeiro e fazer a surpresa. Aí combinei com o Pavo de ir na quarta-feira, lá, 8h15 da manhã. No dia anterior, uma outra irmã de comunidade, os fatos, né, falou assim, Fê, lembrei de você, você quer? E mandou uma foto com dois testes de gravidez. Eu, nossa, super quero. Aí eu falei com o Guilherme assim, amor, na quarta-feira, se não vier minha menstruação, vai começar o primeiro dia de atraso. Então vamos esperar até quarta, e aí à noite a gente faz o teste, tá bom? Tá bom. Só que eu peguei o teste na terça, falei, vou fazer quarta sedia. Se eu tiver grávida, nossa, vou tá super grávida, porque já constatou, e aí eu vou conseguir fazer surpresa. Se eu não tiver, eu vou fazer o exame de sangue, porque pela farmácia pode estar negativo, que tá muito novo. E aí eu vou identificar, e aí eu conto pra ele. Acordei quarta-feira de manhã, eu correndo, fiquei sabendo que era melhor fazer de manhã, porque a primeira urina fiz, aí fui tomar banho. Quando eu olhei, meu Deus, dá uns dois risos. Aí eu falei, nossa, eu tô super grávida. Ai, meu Deus, nem agora, nem agora. E ele tava acordando. Eu falei, não, eu tenho que fazer surpresa agora. Sabe como eu sou planejada e organizada? Eu já tinha deixado pronta uma caixa. Eu coloquei esse body, eu tinha comprado a Ineifel em junho, tipo, muito antes. Eu gosto muito de Ineifel. É, a gente torce, né, pelo Patriots. É. E aí eu comprei branco pra não saber o sexo, independente. Fui, coloquei lá o bodyzinho, eu já tinha feito a cartinha da mamãe pro papai e do bebê pro papai, em português e inglês. Já tava tudo pronto, eu só coloquei o teste lá. Falei, nossa, e agora? Como que eu entrego pra ele? Como que eu entrego? Aí eu não vou contar muito, porque eu filmei. Gente, desconsidera, eu não sou cinegrafista, vocês vão perceber. Mas dá pra ver a surpresa que eu fiz. Se o Guilherme vai colocar, você confere agora. Isso aí. Isso aí. Essa casinha. Era, eu já tinha comprado seu relógio. Mentira. Cadê? Tá aqui? Sério, meu amor? Tá gratinho. Mentira, assim. Ai, sério, meu amor? Tá. Feliz Natal. E aí? Oi, papá. Oi, papá. Eu não trabalhei aqui É o feriado É o sabor? Não sei, mas as meninas também assistem E aí amor, conta como que foi essa experiência Consegui te surpreender? De fato eu não esperava, né? Como você percebeu aí no vídeo Ela falou do presente de Natal De fato eu falei assim Nossa, ela comprou um presente de Natal Que eu não tinha falado E sei lá, se arrependeu, enfim E aí quando eu olhei e vi o logo do Patriots Aí eu achei que realmente era uma camiseta Eu não tinha visto, tava meio que dobrado Não tinha visto que era um bolozinho Aí quando eu vi o teste de gravidez ali Que tinha dado os dois risquinhos Aí eu não acredito e falei Não, será? Eu até brinco no ouvido dela Não dá pra vocês ouvirem Mas eu falo pra ela Você não pegou o xixi de ninguém emprestado não Ela, não, é meu mesmo E ali a emoção tomou conta Porque realmente Desde que a gente casou Eu queria ter um filho E aí a gente se planejou Como a gente disse Pra ter nesse final de ano Então pra mim também Foi um grande presente de Deus Não somente da Fernanda Uma surpresa Mas Deus Porque a gente sabe também De alguns casais Que tentam já há algum tempo E investigam ali Não tem problema de saúde nenhum Mas muitas vezes o bebê não vem E aí eu sempre costumo falar É Deus que dá a vida Então na hora que ele quer Ele vem e nos agracia Pra gente foi uma grande surpresa de Deus Muitas vezes nos nossos medos e anseios Mas eu estava como confirmando É isso mesmo Eu estou com vocês E a gente está muito feliz E é interessante que o Guilherme Não chorou quando eu entrei no meu casamento Olha, ele não chora quase nunca E ele chorou, minha gente Eu pedi ele pra colocar a foto Aqui da cartinha do bebê pra ele Que foi a hora que ele mais chorou Que a mamãe escreveu Ele vai colocar e você lê Pra dizer assim Que a gente está muito feliz A gente quer compartilhar isso com você Que nos acompanha no canal Agora uma grande aventura Agora em família nesse canal Mas o nosso objetivo é realmente Louvar e bem dizer adeus Pelo dom da vida E que todos vocês que são gestantes São pais também Seja de primeira viagem De segunda, de terceira A gente pode trocar experiência E é muito bom A gente conversa bastante com muita gente Que tem filhos Com certeza, ajuda bastante Ajuda muito Alivia a gente falar Ai, nós somos normais E a gente pede também a sua oração Por esse tempo de gravidez Mas também por essa criança que vem Que vem com saúde Mas que acima de tudo Que ela consiga fazer a vontade de Deus Na vida dela Nós não temos muitas coisas Pra dar pra essa criança Então meu sonho não é deixar um carro Uma casa Deixar bens materiais pra ele Ou pra ela, né Mas deixar o céu, né Deixar esse testemunho De que a gente busca o céu Que a gente puder fazer Pra que ele ou ela entenda Que o nosso lugar é o céu Nós vamos fazer, né meu amor? Vamos sim A fé é a maior herança, né Nós aqui da Canção Nova Falamos isso Que Deus é a nossa herança E assim nós deixaremos Deus Pro nosso filho Obrigada por nos acompanhar Convido você a curtir Compartilhar Divulgar Rezar Rezar por nós E olha Na semana que vem Nós vamos já revelar pra vocês O sexo do bebê A gente já sabe Mas vocês Esperam só um pouquinho Semana que vem Semana que vem Vocês vão saber É menino ou é menina? E aí? Chuta aí Coloca aí nos comentários Coloca aí nos comentários Vamos ver quem ganha Vamos fazer uma enquete aqui Então até semana que vem Um beijo Tchau Tchau Tchau